Essa música linda demais Já passou Esse luxo que você merece eu não posso te dar Uma Ferrari, um iate, já tinha um pra você voar Você é milionária, tem grana, não vai me aceitar Não é fácil Ser sobrinho do primo do cachorro Eu vim da janta pra comprar meu almoço Só tenho meu coração pra te dar Se eu pudesse voltar o tempo e acordar a seu lado Não adianta recordar o passado Estou sonhando e não posso acordar Ai trem, que música linda Essa música inédita, um abraço especial ao grande compositor Robson, obrigado meu querido, que música linda Já passou Esse luxo que você merece eu não posso te dar Uma Ferrari, um iate, já tinha um pra você voar Você é milionária, tem grana, não vai me aceitar Não é fácil Ser sobrinho do primo do cachorro Eu vim da janta pra comprar meu almoço Só tenho meu coração pra te dar Se eu pudesse Voltar o tempo e acordar o tempo e acordar a seu lado Não adianta recordar o passado Estou sonhando e não posso acordar Estou sonhando e não posso acordar Não é fácil Ser sobrinho do primo do cachorro Eu vim da janta Eu vim da janta pra comprar meu almoço Só tenho meu coração pra te dar Não é fácil Não é fácil Não é fácil voltar o tempo e acordar a seu lado Não é fácil Não adianta recordar o passado Não adianta recordar o passado Estou sonhando e não posso acordar Foi um sonho, tudo bem Já passou Já passou, meu amor É a última mensagem que eu tô mandando Não vou mais ficar me humilhando Cansei de ser brinquedo pra você Mas depois de ler essa mensagem Quero ver se você tem coragem De ignorar e falar qualquer bobagem Já que você se acha dona da razão Se eu postar não tem pobre mentão Eu vou mostrar pro mundo inteiro quem é que tem razão Já que você se acha dona da razão Se eu postar não tem pobre mentão Eu vou mostrar pro mundo inteiro quem é que tem razão É a última mensagem que eu tô mandando Não vou mais ficar me humilhando Cansei de ser brinquedo pra você Mas depois de ler essa mensagem Quero ver se você tem coragem Quero ver se você tem coragem De ignorar e falar qualquer bobagem Já que você se acha dona da razão Se eu postar não tem pobre mentão Eu vou mostrar pro mundo inteiro quem é que tem razão Já que você se acha dona da razão Já que você se acha dona da razão Se eu postar não tem pobre mentão Se eu postar não tem pobre mentão Eu vou mostrar pro mundo inteiro quem é que tem razão Já que você se acha dona da razão Se eu postar não tem pobre mentão Se eu postar não tem pobre mentão Eu vou mostrar pro mundo inteiro quem é que tem razão Já que você se acha dona da razão Se eu postar não tem pobre mentão Eu vou mostrar pro mundo inteiro quem é que tem razão Essa é demais, né, meu amigo? Essa é machuca demais Quem é que tem razão? Alô, Marquinhos, arrebenta! Grande compositor Obrigado, meu grande amigo Já não temos condições de viver juntos Cada um pode seguir com o que quiser Você pode se unir a outro homem Eu também vou arrumar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém o filho não se pode repartir Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que me convém Você fica com a casa Eu com o carro também Eu te dou tudo que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Vá um abraço especial Para custos, sons, pereira É galera Do meu amigo Osiel O telefone é 11972-2355-27 Me dá pelo apoio, meu querido Os nossos bens Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém o filho não se pode repartir Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Vou lhe fazer uma proposta Se achar que me convém Você fica com a casa E com o carro também E com o carro também Eu te dou tudo que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Vou lhe fazer uma proposta Se achar que me convém Se achar que me convém Você fica com a casa E com o carro também Eu te dou tudo que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Um abraço especial para esse grande compositor Meu amigo Marquinhos Arrebento Obrigado, meu querido Um abraço especial do Márcio Zé De Léo de Bahia Terra de Jorge Amado Que canção linda, meu querido Linda, 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 linda Quando cai a madrugada Rolo pela cama fora E o pensamento te buscando Onde está você agora? Juro que se eu soubesse Faria tudo diferente Não deixava que outra pessoa Afastasse o amor da gente Quando recebeu a ligação Perguntando se ele está aí Logo te mando fotos e vídeos Não tinha como eu fugir Sei que eu fui um grande vilão Causador do fim da nossa história Se eu não tivesse traído Você não tinha ido embora E você não tinha desistido De estar junto comigo agora Hoje não tem você nem eu Nem alguém pra me chamar de meu E você não tinha desistido De estar junto comigo agora Hoje não tem você nem eu Nem alguém pra me chamar de meu Alguém que seja você Pra me chamar de meu Essa vai tocar dos paredões Seresta romântica Márcio José Tocando o seu coração Um beijão a toda minha Bahia Todo meu Brasil Quando recebeu a ligação Quando recebeu a ligação Perguntando se ele está aí Logo te mando fotos e vídeos Não tinha como eu fugir E você não tinha desistido De estar junto comigo agora Hoje não tem você nem eu Nem alguém pra me chamar de meu E você não tinha desistido De estar junto comigo agora Hoje não tem você nem eu Nem alguém pra me chamar de meu E você não tinha desistido De estar junto comigo agora Hoje não tem você nem eu Nem alguém pra me chamar de meu Alguém que seja você Pra me chamar de meu Um abração especial pra meu amigo Grande empresário Júnior e família Do Estado de Aracaju Obrigado! Um abração especial do máximo Quando você acordar Você vai contar pra mim E essas marcas de batom Vermelha vem aqui Deita pode descansar Amanhã eu conto a ti Ou vá falar a verdade Eu vou sumir daqui Joga pra cima vai! E essas marcas de batom No canto da sua boca Mulher você tá louca Mulher você tá louca Mulher você tá louca Eita trem, que música gostosa gente Mulher você tá louco, um abração especial A meu grande amigo Alain Moreno, aí de São Paulo Grande composição Alain, que música linda, linda, linda Obrigado meu parceiro Quando você acordar Você vai contar pra mim E essas marcas de batom vermelha Vem aqui Deita pode descansar Amanhã eu conto a ti Ou pra falar a verdade Eu vou sumir daqui E essas marcas de batom No canto da sua boca Mulher você tá louca Mulher você tá louca Me conta logo quem foi essa que beijou sua boca Mulher você tá louca Mulher você tá louca E essas marcas de batom no canto da sua boca Mulher você tá louca Mulher você tá louca Mulher você tá louca Mulher você tá louca Me conta logo quem foi essa que beijou sua boca Mulher você tá louca Mulher você tá louca Mulher você tá louca Eita, Márcio José, eu vivo galera, tocando o seu coração Para minha Bahia, meu Brasil, beijo especial do Márcio José Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem, eu me dediquei Por nós dois lutei, joga vai! Eu e você, quanto mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você, e olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você, quanto mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você, e olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É, trem Um abraço a toda a galera massa da Bahia do Brasil Ao vivo Oi, que musga linda Essa é pra tocar nos paredões Demais Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita dos meus sonhos A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto E um bom dia quando eu acordo Mas escolhe ser Só uma canção que faz lembrar da gente O cheiro do perfume com o inconsciente Um beijo perdido procurado por nós dois Ei, ei, ei Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Ei, ei, ei Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou da chuva de verão No fim de tarde E você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita dos meus sonhos A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto E um bom dia quando eu acordo Mas escolhe ser só uma canção que faz lembrar da gente O cheiro do perfume com o inconsciente Um beijo perdido procurado por nós dois Ei, 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 ei Ei, ei, ei Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Ei, ei, ei Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou da chuva de verão No fim de tarde Vá um abraço especial pra meu amigo Pedrinho de Castanhal E toda a galera do Casarão LG Palácio da Saudade Obrigado! Abraço especial do Márcio José Estamos juntos! Ei, galera apaixonada Esse é o mais novo sucesso de Márcio José Ao vivo Essa vai tocar nos paredões Da Bahia E do meu Brasil Seressa de luxo Arrasta aí uma cadeira Vamos conversar Amiga, eu tô daquele jeito Preciso falar Quem me jurou amor eterno Já não me perfece Eu tô na solidão Chorando de saudade dela Juntamos pedaços do meu coração Manda descer Mais uma na mesa Hoje eu quero afogar A minha tristeza Manda descer Manda descer Mais uma por favor Hoje o papo vai ser longo Vamos falar de amor Arrasta aí uma cadeira Vamos conversar Amigo, tô daquele jeito Preciso falar Preciso falar Quem me jurou amor eterno Já não me perfece Eu tô na solidão Chorando de saudades dela Juntando os pedaços do meu coração Manda descer Manda descer Mais uma na mesa Hoje eu quero afogar A minha tristeza A minha tristeza Manda descer Manda descer Meu sorriso bonito Tragos nas lembranças Tragos nas lembranças Momento de amor Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajo pelo passado Vejo você do meu lado Vejo você do meu lado Cariças de amor Foi tão do tão de repente Não te vejo em minha frente Me diz pra onde quer que eu vou E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir A solidão O teu amor é tudo que Preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajo pelo passado Vejo você do meu lado Cariças de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Me diz pra onde quer que eu vou E se vai voltar depois E se vai voltar depois E se vai voltar depois Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Que seresta gostosa galera Ao vivo Bom demais hein Vai pra toda galera apaixonada Imagine sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já fiz tanto pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Imagine sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já fiz tudo pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Pra você ser feliz Pra você ser feliz Pra você ser feliz Olha, eu tô indo embora É porque já sei que não dá mais Não faço parte dessa história Sei que você ama ou tu rapaz Não dá assim Não dá assim para viver Se eu não fui homem pra você Me deixe sozinho é melhor Vou te esquecer Me deixe sozinho é melhor Vou te esquecer Eu falei pra você Me contar a verdade Me fala olhando nos olhos Deixa de falsidade Não dá pra entender Não dá pra entender Não quero mais você É, agora eu sei que eu tinha razão Eu nunca fui dono do seu coração Não quero o seu perdão É, agora eu sei que eu tinha razão Eu nunca fui dono do seu coração Não quero o seu perdão Não vale a pena não Eu falei pra você Me contar a verdade Me fala olhando nos olhos Deixa de falsidade Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá pra entender Não quero mais você É, agora eu sei que eu tinha razão Eu nunca fui dono do seu coração Não quero o seu perdão É, agora eu sei que eu tinha razão Eu nunca fui dono do seu coração 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 Pois a chuva Pois a chuva está caindo O paredão ligado Tô tomando todas Tô apaixonado E o culpado disso Isso é meu coração Alô meu parceiro Osiel Conjunção Pereira É sucesso, é top, pai Tamo juntos Grande patrocinador Alô São Paulo Um abraço especial do Márcio José Ilhéu de Bahia Terra de Jorge Amado Obrigado! 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Um litro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Chorei É de chorar, né? Essa é de chorar Telefone para shows 739 9182 1928 Tá lá com a minha produção Obrigado Estamos juntos 5 da manhã 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dreia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Coração, essa vai pros paredões da Bahia e do meu Brasil. Obrigado! Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida não tem mais valor Nossa cama está vazia, está tão fria Sem o seu calor Já tentei tirar você do coração Acordei do lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito chuva de verão Sem você, aqui na minha vida Tudo é solidão Vou juntar nos pedaços do meu coração E você não quis saber Atirou no chão Sem o seu olhar O meu mundo está escuro Sem você para me guiar O meu céu não tem estrela nem lua Sou um rio sem destino Que procura o mar E essa vai especialmente Pra minha esposa Minha querida amada Marli Santos Beijo, meu amor Linda, linda, linda essa música Demais Sem você, aqui na minha vida Tudo é solidão Vou juntar nos pedaços do meu coração E você não percebeu Atirou no chão Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você para me guiar O meu céu não tem estrela nem lua Sou um mar Sou um rio navegando Que procura o mar Sem você, aqui na minha vida Tudo é solidão Vou juntar nos pedaços do meu coração E você não percebeu Atirou no chão Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você para me guiar O meu céu não tem estrela nem lua Sou um rio navegando Que procura o mar Sou um mar